Segundo o congresso virtual da Universidade Federal da Bahia, a UFBA mostra sua pesquisa, sua extensão como lugar de excelência em todas as áreas do saber, como lugar de ciência, cultura e arte. A UFBA também é lugar de reflexão. Não pode se furtar, portanto, ao debate dos temas mais candentes, a pandemia, a violência, o racismo, a crise econômica, a crise mundial. Venha participar conosco desse momento de encontro, de exercício da autonomia universitária. A UFBA é, assim, um lugar natural, como toda universidade pública. Espaço de conhecimento, espaço de combate aos preconceitos, é um lugar natural de resistência a toda forma de obscurantismo e autoritarismo. Esteja conosco, inscreva-se, congresso2021.ufiba.br. Estamos juntos.